Música Ministro de Finanças, Rui Augusto Gomes relata progresso serviço com a execução do orçamento, nome da inflação e do Timor-Leste para o Primeiro-Ministro, Taur Matangruac. As jornalistas tiram segunda-feira, lorongruano loresce em seu fulano maio. Tinam, grihongruano loresce em tolo. Ministro de Finanças, Rui Augusto Gomes, foi na Soro Malu, o Primeiro-Ministro, Taur Matangruac e Palácio Governo Dili. Ministro Rui Augusto Gomes informa, encontro o Primeiro-Ministro, Taur Matangruac, que relata serviço com a execução orçamental. E o assunto do ano, que é o relata, e também a execução orçamental, e também a mudança significativa, então, o Ministro do Banco de Minas Gerais tem uma pena, e também a execução orçamental, em termos globais, de 18%, em tessura, ou 2,1 bilhões de dólares. A Mandei cita a área ou se parte da execução, a administração central nem, e também a execução é 21%. Se carregos e linhas ministriais, a execução é 23%. Então, eu já lembro que o Plata passou sem ser o senhor ministro. A questão segundo, macarrão colhemos com a barra de inflação. Agora, realmente, parece que sai objeto, se ela fala em debate, em discussão, e está precisando da inflação e o timor lá também, e o fator do que influencia também a inflação. O fator primeiro é o preço dos combustíveis, como os preços aí, o preço se não é inflacionário, no momento, o Italo, e o se parte, a nação se vai vir mais moderna. Portanto, lá o estamba, salários, macarrão, e implica a inflação. Aliás, salários se vai apertar mudança durante a nação nocedora. Foi na raiz na época que está sendo que a inflação é saída. E também lá o setemor lá estando mora-se. Se carrega a inflação de Nenê, Aiham, por exemplo, identifica a inflação e a nação azeana, a nação síria-asiana, por volta de 5%, e a indonésia teve mais 5% na inflação Aiham. E carrega, por exemplo, se a nação neve importa a Samaí, Portugal, 11,5%, o se a Austrália, 8%. Portanto, ainda nem significa que a tendência é global, não. Se a reocinação, se a importadora, se a Samaí, não tem mais 5 mil, se a Samaí e o Príncipe, por exemplo, 25%. A reinflação e a Egito, 60%. Portanto, se dá a torre da prodigia, se dá 8,1%. Ou seja, depois da especulação, acontece e a janeiro, que dá outra explicação, que também explica a especulação no mercado. Então, a inflação começa a estabilizar. Portanto, a minha tumba, 8,1%, e até a espera, até o fim do ano, a minha velha estabilizei a 100%, a 100%, a 100% de anos também. E bati na unha, 24,25%, a minha projeção, por volta de 4%. Portanto, ainda nem surto, se a nação, que acontece, também, que morresse, e o portador Samaí. Além da minha encontro, apresentamos a Primeiro Ministro, Taur Matangrua, com a inflação, que agora seja objeto, pela falha de debate, precisa ter a inflação, e a Timor-Leste, e a fator rua, na influência, Teptebes. A reportagem, Sabina Sansa, Marikita da Silva, Televisão Timor Post. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto